E aí, galerinha do YouTube. Estou aqui fazendo meu terceiro vídeo do Sever... É... do Sever... Nossa, esqueci o nome de novo. Pera aí. Do... Brasil Vida de Luxo, Caos, Mods, Rift e Eventos. Estou aqui com meu amigo Suco. Fala oi aí, carai. Será que tá? Saber, vamos lá. Vou fazer um vídeo de Drift. E... vou mostrar aqui... Vou mostrar aqui a cidade de Los Santos, alguns estacionamentos da cidade de Las Venturas. E... São Fierro. Vamos lá. Não vai vir, não? Eu acho que não vai dar pra mostrar ele. Tem que ir na frente, não. Não vai mostrar ele. Ah, cara. Errei. Não sou tão bom em Drift, mas... Dá pra mim não der o meu jeito aqui, né? A escaleta é bem rápida, né? Ah, Fiii! Eu tô ruim, hein? Nós não é tão bom assim, mas nós tá ficando. Ah, caralho. Ah, caralho. Vem, Suco. Vem, Suco. Ah, caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, uma musiquinha aqui. E aí, Broly. Ah, caralho. Meu carro tá muito ruim. Vai, vai, carrinho. Pera aí, pera aí. Meu carro deve tá bugado. Olha isso. Vou fazer outro aqui. Meu carro bugou lá. Ah, ninguém merece. Vamos lá. Vou de novo. Nós vamos pro rolê. Deixa eu me adiantar. Que só os vida louca joga o dedo pro ar. Nós é merecedor. Moleque, o corre vai falar. Se nós corre é pra ter. Se nós tem é pra gastar. Nós vamos pro rolê. Deixa eu me adiantar E só os vida louca joga o dedo pro ar Nós é merecedor, moleque não corre e vai falar Se nós corre é pra ter, se nós tem é pra gastar Liga o esporte, as novinhas hoje é dia de rolê Eu já deixei o Red Label no esquema pra nós beber Hoje vai ser o frevo, hoje nós vai causar Área VIP, camarote, as novinhas patrocinar Vou portando os kit que as novinhas não resistem Camisa é de hard no pé O Puma diz que o perfume é Ferrari ou Cifá Um cabana pra marcar presença do jeito que as mina gama Meturra e banda Oakley que é pra dar o destaque Corrente e anel de ouro que é pra causar na night É só beijo e onça que comanda minha carteira Nós vai de santa fé e minha fé que Deus proteja Demorou, é nóis que tá Vamos chegar causando Aumenta o som da nave Fica observando Várias novinhas olhando Hoje eu tô facim Depois que eu cantar Nós se tromba no camarim Traz a garrafa De um whisky pros moleque Do corre Os que me patrocina Também merecem pop E hoje é dia de rolê E ligo os forças a colar E pode pra que é nóis que tá Nós vamos pro rolê Deixa eu me adiantar Deixa eu me adiantar O dedo pro ar Nós é merecedor O moleque não corre e vai falar Se nós corre é pra ter Se nós tem é pra gastar Nós vamos pro rolê Deixa eu me adiantar Nossa, cara de casa tá escuro demais Deixa eu me adiantar Deixa eu me adiantar O dedo pro ar Nós é merecedor O moleque não corre e vai falar Se nós corre é pra ter Se nós tem é pra gastar Ligo os forças a dovinha Hoje é dia de rolê Nós vamos pro rolê, deixa eu me adiantar Que só os fãs da louca joga o dedo pro ar Nós é merecedor, muleque o corre vai falar Se nós corre é pra ter, se nós tem é pra gastar Nós vamos pro rolê, deixa eu me adiantar Que só os fãs da louca joga o dedo pro ar Nós é merecedor, muleque o corre vai falar Se nós corre é pra ter, se nós tem é pra gastar Bom, o parado é tão tímido Bom, o parado é tão tímido É aceito Ah, caralho! Vou mostrar esse estacionamento aqui pra vocês. Vou te mostrar no primeiro vídeo que eu fiz. Mas, vou mostrar ele de novo. Vai, vai, vai. A gente não esquece. Opa! Opa! Passou no vídeo! Opa! Opa! Oxi! Ele não deve ter vindo aqui. Olha só, fiz certinho! Opa! 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 Ele não deve ter vindo. Vai logo? Vai, fica flexível Será que ta flexível? Então vamos Vamos começar a descer Vamos começar a descer Majin Bu fez pra você Então vamos Vamos começar a subir Vamos começar a subir Majin Bu me fez assim Quando tu rebola você fica irresistível O Majin Bu vai te pedir, te pedir, te pedir Fica, 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 fica flexível Fica, 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 fica flexível Fica, 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 fica flexível Já que tá flexível, então vamo, 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 vamo começo a descer Vamo começar a descer, vamo começo a descer Majin Bu fez pra você, então vamo, vamo começo a subir Como começa a subir Como começa a subir Madimbu que fez assim Quando tu rebola você fica irresistível Madimbu vai te pedir Te pedir Fica, 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 fica Flexível, 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 flexível Vamos lá É melhor que a gasolina não acabe Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneira eu jogo o clima lá no alto Uma pirâmide Uma pirâmide, uma pirâmide, uma pirâmide Só pra avisar Só pra avisar Corpo quente e tô suado Vem melar e vem lamber Só o cheiro, só um toque Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Pode cá ou água de coco Pra mim tanto faz Eu gosto quando fica louca E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Você fica do lado esquerdo Qualquer maneira eu jogo o clima lá no alto Eita Como é que eu fiz isso? 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 Ah, buga de novo Eu sou de brincadeira Ah, qual é, véi? É o carro bugou de novo. Ficou prensado ali, ó. Vou botar a câmera mais perto, fica melhor. O carro lá no básico ali. Nossa, isso é legal. Nunca vi um vídeo. Sério, gente, nunca vi um vídeo. Nossa, eu tô meio difícil de ver. Ah, cara. Sai, Goku. Fiatu. 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 A noite tá começando. Geral já tá no clima, o DJ se preparando. O baile hoje e antes não vai sobrar espaço. A mulherada quebra teste até embaixo. Faz um balde de serva pra quebrar o gelo. O uísque é tipo balão, time, slack, label. Porque eu sou baladeiro, hoje eu tô daquele jeito. Olha, eu tô solteirão no meu Rio de Janeiro. Naquele jeito. Eu tô na balada e hoje eu vou me acabar. Tô solteiro e hoje ninguém vai me segurar. Na balada e hoje eu vou me acabar. Tô solteiro e hoje ninguém vai me segurar. A noite tá começando. Geral já tá no clima, o DJ se preparando. O baile hoje e antes não vai sobrar espaço. A mulherada quebra teste até embaixo. Faz um balde de serva pra quebrar o gelo. O uísque é tipo balão, time, slack, label. Porque eu sou baladeiro, hoje eu tô daquele jeito. Olha, eu tô solteirão no meu Rio de Janeiro. Daquele jeito. Na balada. E hoje eu vou me acabar. Tô solteiro e hoje ninguém vai me segurar. Tô solteiro. Tô solteiro e hoje ninguém vai me segurar. Na balada. E hoje eu vou me acabar. Tô solteiro e hoje ninguém vai me segurar. Na balada. Na balada. Tô solteiro e hoje ninguém vai me segurar. Tô solteiro e hoje ninguém vai me segurar. Se você gostou do vídeo Dê um like Um gostei Se gostou muito, favorite E eu fico por aqui Diz tchau, tchau, tchau Tchau